Olá minhas fofurinhas, estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias pelo Facebook, Instagram e Youtube, então já deixa aí o seu like, o seu comentário, o seu amei E também compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir em grande estilo o final de semana Beleza? Quero começar como sempre agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos É o seu Luiz Oswaldo Moreira e família cuidando de toda a nossa família, beleza? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1 porque agora é a hora da programação musical Então roda a vinha que está aí o diretor Muito bem, começando pelo Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste Onde hoje, sexta-feira, tem o sonsaço da banda Soluária, é lá no Santo Canto A partir das 8 horas da noite, fica na rua 13 de maio, 963 no centro em Santa Bárbara do Oeste O Bar Santo Canto Ainda em Santa Bárbara, vamos agora para a cervejaria 3 Américas Que fica nas dependências do Vila Multimall Onde hoje, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite Tem o sonsaço do Juarez Angelini Quebrando tudo com o MPB e pop rock E rock pra você também, claro Amanhã, sabadão, tem mais música na cervejaria 3 Américas Aí com o Rodrigo de Marco, também a partir das 7h30 da noite Lá na cervejaria 3 Américas Que fica na Avenida Santa Bárbara Avenida Santa Bárbara, número 1205 em Santa Bárbara do Oeste Como já dito nas dependências do Vila Multimall Beleza? Se você procura um som sertanejo Hoje tem o sonsaço de Alan e Zé Rodrigo Lá no Pier 53, a partir das 8h da noite Lá na Praia dos Namorados, o Pier 53 E no Domingão tem a Copa do Brasil Primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil São Paulo e Flamengo Você pode curtir o jogo lá tomando uma Comendo uma porção no Pier 53 Porque vai ter um telão lá muito bacana pra você acompanhar esse jogaço Jogão de bola aí, o São Paulo indo em busca do primeiro título É inédito pro São Paulo E o Flamengo que já é tetracampeão em busca do pentacampeonato Falei demais, nem é programa de futebol aqui, meu Deus do céu Vamos seguindo aqui a programação musical Porque agora tem o nosso bar em Sumaré É, o sonsaço aí do Minoro Muriarte O nosso bar que fica na Avenida 7 de Setembro 955 na Vila Menuso Em Sumaré, bar muito gostoso aí pra você curtir com a família, com os amigos Tá bom? Hoje, sexta-feira Já amanhã, sabadão, tem esse que vos fala Marcos Estevam Estarei na Mediterrânea Pescados e Frutos do Mar Que fica no Mercadão da Cidade Box 39 e 40 Mais precisamente na Rua Floriano Peixoto Número 1653 Em Santa Bárbara do Oeste A partir do meio-dia É na hora do almoço Beleza? Voltando pra Americana É, na Avenida Brasil, Casa Beer Hoje tem o sonsaço de Kaique Redondano A partir das 8 horas da noite lá no Casa Beer Já na manhã, sabadão, tem mais Casa Beer Sabadão não, domingo, né? Domingo tem mais Casa Beer Com Jack e William Que fica na Avenida Brasil, número 368 Em Americana, o Casa Beer Muito bacana, é um lugar gostoso pra você curtir aí É bem pertinho da gente, né? Agora esse músico tá sempre aqui na nossa programação O Elton Vieira O Elton Vieira O Elton Vieira hoje Ele estará no Master Restaurante Choperia A partir das 8 horas da noite A partir das 8 horas da noite Fica na Rua do Porto, em Piracicaba Já amanhã, sabadão, tem mais Elton Vieira Na Santa Cervejaria, em Santa Bárbara do Oeste Fica na Rua da Agricultura, número 4.290 No Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste Quer mais música sertaneja? Nada, vou falar dele aqui, ó Fábio Vila e Alessandro Amanhã, sabadão, no Recanto da Viola A partir das 13 horas Uma da tarde Fica na Chácara das Águas Perto da Ripaza Antiga Ripaza Hoje é Suzano, né Divisa também de Americana com Limeira E Domingão tem mais Fábio Vila e Alessandro É lá no sítio do Odair A partir do meio-dia Fica na estada do cemitério dos Lírios Divisa aí de Americana com Santa Bárbara Perto da Balsa Perto do Parque Planalto Residencial Fresarim É por esses lados ali Muito gostoso o sítio do Odair Beleza? Bom, falando pra você agora Já tá na tela, inclusive, né Falar pra você sobre a farmácia Big Forte Prata 1 No mercado há mais de 40 anos Fica na Avenida da Indústria Número 650 No Jardim Pérola Em Santa Bárbara do Oeste Tem o telefone aí na tela Tem o endereço Tem o WhatsApp Você pode pedir que eles entregam na sua casa Com muito conforto Com muita comodidade Cobrando aí a taxa mínima pra você Tá bom? E é uma farmácia completa Pra família toda Inclusive, medicamento manipulado Se você foi ao médico Ele receitou o medicamento Seja ele manipulado ou não Você pode, você deve contar Com a farmácia Big Forte Pratão Beleza? Dado o recado Meus amores Ficamos por aqui Voltamos na semana que vem Fique ligadinho aqui no Instagram Do Portal SB Notícias No Instagram do Boletim Cultural Que vem muito mais coisas por aí e por aqui Beleza? Valeu e tchau, tchau! 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 Tchau!